O ano de 2011 vai ser brutal. Não acreditas? Acredito em mim. E em mim? E em ti? Eu já sei o que estás a pensar. Não vais ter gasolina para ir todos os dias para a faculdade, nem dinheiro para ir todas as semanas ao sushi. Ok. Se calhar vais ter que desistir do ginásio e daquelas compras só porque te apetece. Estou a ver. Se ainda não pensaste em arranjar um part-time, então vais ter que pensar melhor. Este ano podes vir sentir na pele o que é o FMI. Este ano vais comprar menos livros e tirar mais fotocópias, não é? Ok, já percebemos. Mas sabes o que te digo? É tudo uma questão de atitude. Sim, da tua atitude. 2011 pode ser o ano em que vais acabar o curso com uma média espetacular. 2011 pode ser o ano em que vais comprar o teu carro que apesar de ser em quinta mão, é o teu carro. E até tem vidros elétricos. 2011 pode não ser o ano em que vais para Nova Iorque. Mas vai ser o ano em que vais conseguir juntar todas as tuas amigas numa semana incrível em Barcelona. 2011 pode ser o ano em que vais finalmente criar a tua própria empresa. 2011 pode ser o ano do teu casamento. Pequenino, mas com todas as pessoas que interessam. E quem é que te disse que o noivo não pode ser um dos senhores do FMI? Devem ser bem giro. Estou ansiosa. 2011 vai ser um ano cheio de abraços, beijos, gargalhadas, mergulhos, amigos. Vai ser um ano de pequenas coisas inesquecíveis. 2011 vai ser o teu ano de tudo perdido. E nós na cidade de FIAM vamos estar contigo em cada momento. Estavas à espera de quê? Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make them go, oh, oh, oh. You're gonna leave them all in awe. You don't have to feel like a waste of space. You're original, cannot be replaced. If you only knew what the future holds. After a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed. So you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow. And when it's time, you'll know. You just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 5th of July. Cause baby, you're a firework. Come on, show them what you're worth. Make them go, oh, oh, oh. As you shoot across the sky. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make them go, oh, oh, oh. You're gonna leave them all in awe. Boom, boom, boom. Even brighter than the moon, moon, moon. It's always been inside of you, you, you. And now it's time to let it through. Cause baby, you're a firework. Come on, show them what you're worth. Make them go, oh, oh, oh. As you shoot across the sky. Baby, you're a firework. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make them go, oh, oh, oh. You're gonna leave them all in awe. Oh, oh, oh. Boom, boom, boom. Even brighter than the moon, moon, moon. Boom, boom, boom. Even brighter than the moon, moon, moon. Boom, boom, boom. Tchau, tchau